Meus amigos e minhas amigas, nós somos os quatro amigos e começa agora a fila de piadas! Recebam com uma salva de palmas, Márcio Donato Afonso Padini de Lopes! Essa estrelinha foi muito sucesso, não é? Senhoras e senhores, que do caralho que vocês estão aqui, nós somos os quatro amigos e é com grande honra que a gente conta com um convidado diretamente do Rio de Janeiro, o carioca que a gente gosta pra caralho, o talentosíssimo, o melhor ator de comédia que eu conheço, o senhor Rafael Portugal! Bom, senhoras e senhores, pra quem não conhece, pra quem tá vendo pela primeira vez, eu vou explicar. Existe uma fila, que é uma fila derivada da fila de piadas, que é a fila de piadas Cidade, onde que a gente cola nas cidades e a gente acaba fazendo piadas sobre a cidade que o Quatro Amigos está com o show e nós estamos no Rio de Janeiro! Excelente, moleque! Vocês pediram e a fila de piadas hoje é sobre o Rio! Rio de Janeiro, viado! Qual é? Qual é, meu irmão? Qual é, meu irmão? Você já reparou que o carioca pega num saco pra falar? Qual é, meu irmão? A mina pega num saco. Qual é, meu irmão? Eu já morei no Rio de Janeiro, sabia? Eu morei durante seis meses aqui. Seis meses! E nunca fui assaltado! Chupa! Nunca! Nunca! Fiquei seis meses dentro de casa, mas daí aí... Mentira, não fui assaltado nenhuma vez. Não aproveitei tudo que o Rio tinha pra oferecer pra mim. Não, mas eu morei aqui, mano, mas as pessoas tocavam muito terror, porque eu trabalhei no Porto dos Fundos até. Eu escrevia pra eles, aí eu morei aqui, em Botafogo. E aí os caras botavam a maior coisa. Ia sair com o relógio. Falei, onde você tá indo? Falei, tu não trabalha? Falei, com esse relógio? Você gosta dele? Falei, gosto. Falei, então não vai com ele, não. Aí ia sair, onde você tá indo? Falei, tu não trabalha? Falei, com essa camiseta aí? Você gosta dela? Falei, então tira. E assim, onde você tá indo? Falei, com essa calça? Falei, meu Deus. Por isso você vê um monte de gente de sunga? Elas não queriam estar de sunga. Elas só estão com medo de ser assaltadas no Rio de Janeiro. O cara compra o negócio e tem que deixar guardado. Falei, vem aqui que eu comprei um relógio novo, mas não pode tirar daqui. Estranhei muita coisa, o negócio de dois beijos, eu não me acostumo. Porque eu sou de Curitiba, a gente nem cumprimenta as pessoas. Aí eu mudei pra São Paulo e já foi um esforço dar um beijo. Aí chega aqui a dois, a gente sempre esquece. Paulistano sempre esquece. Então, sempre que vai cumprimentar alguém, a gente cumprimenta, a pessoa dá um beijo, aí ela vai pra dar outro e a gente tá saindo. Ela disfarça. Tem muita diferença. Aqui, eu acho que a principal diferença pro Brasil todo, no Rio de Janeiro, é o sinal, né? Que é semáforo, farol, aqui é sinal. Que qualquer lugar do Brasil funciona. Verde anda, amarelo atenção e vermelho pare. Aqui é o verde anda, amarelo atenção e o vermelho vai por você, irmão. Responsabilidade sua. Se for assaltado, eu não tenho culpa, não. Só por você. Cara, tem muita coisa. Vocês têm muito medo. Tem uma coisa que vocês têm mais medo do que assalto, que é blitz, né? Puta que pareça. Tá parado aqui, bate alguém e o cara fala assalto. Fala, ufa, achei que fosse blitz. Ufa, quer me matar do coração, viado. Muito, muito. Cara, eu morei, vocês acreditam, eu juro por Deus que eu morei seis meses no Rio de Janeiro e não fui pra praia. Eu fui pra praia, eu fui na praia hoje. Não tinha ido. Aí eu cheguei, tava na praia, os caras falaram, você tá maior cara de turista, hein, Afonso? Falei, por quê? Qual é, meu irmão? Falei, você tá parecendo turista. Falei, por quê? Ele falou, porque você tá de calça. Falei, o carioca não usa calça? Ele falou, no mar não, né? Mas também o mar frio pra caralho, puta que... Ô, gelado o bagulho, né? Pô, a hora que eu entrei, eu falei, será que roubaram meu pau? Sumiu. Eu tava me sentindo a Tammy Gret, viado. Eu entrei, sumiu na hora a minha rola. Nossa Senhora. Aí a gente foi, parei, os caras vendendo, muito, muito, muito ambulante, né? Muito, acho que foi a praia que eu mais vi ambulante. Os caras venderam, o cara passou com sanduíche natural, meu irmão. Sanduíche natural. Aí ele foi pra lá, quando ele voltou, é misto quente agora, porque esquentou. Ele falou, Globo, Globo! Eu falei, não, não quero não, tem o William Wack, melhor deixa. Tava vendendo de tudo. Aí falou do... Intimida a gente. Água, água, coca! Coca, água! Água, coca! Guaraviton, água, coca! E você fala, não, ele fica, água, coca! Ele fica te olhando. Água, coca! Você fala, me vê uma então, cara. Com medo do caralho, mano. Mas a principal coisa que mais falam aqui é a dúvida. É bolacha ou é biscoito? Biscoito! Não. Biscoito não é. Não tem 3x no negócio. Mas sempre vai ter essa discussão. Se eu perguntar pra eles, vão falar que é bolacha. E eu falei, mano, eu preciso procurar alguém neutro, né? Aí eu fui conversar com ela e falei, irmão, de onde você é? Ele falou, pavuna. Aí eu falei pra ele o seguinte, falou, é bolacha ou é biscoito? Ele falou, o que tiver aí eu aceito, irmão. Olha, eu... Ele falou dos dois, beijo, né? Aconteceu comigo também na praia. Ele falou, não, é dois ou é um? Aí a mulher falou, não, é dois. Três é pra casar. Eu falei, vira essa boca pra lá, ô, caralho. Manuco. Ah, você não viu o tamanho da rola ainda. Vai, trouxa. Não, você tá me ofendendo, velho. Não, já não basta a minha mulher enchendo meu saco todo dia. Brincadeira, cara. É que eu sou casado, eu me estressa fácil. Mas, enfim. Mas eu sou o cara paulista. Nasci em São Paulo. Moro sempre em São Paulo. Minha vida inteira em São Paulo. Tinha essa rixa, né? Essa rivalidade. Mas hoje eu vou confessar um bagulho em rede nacional pro Brasil. O mundo que vai ver o vídeo. Cara, o Rio é bem melhor que São Paulo. Tem que dar um abraço pra todos. O Rio é muito melhor. Então, fica o conselho pra quem tá vendo o vídeo. Vai conhecer, mano. Rio Grande do Sul. Que lugar incrível. É bem melhor mesmo. Não, que eu cheguei aqui e o cara falou, e aí? Conheceu o Pão de Açúcar? Eu falei, claro que não. Cerveja é mó cara lá, velho. Essa piada eu não precisava ter feito, eu sei. Mas eu achei que dava, valia o risco. Aqui tem umas praias, né? Praia pra caralho, né? Praia da Macumba. Praia do Diabo, né? Tem a praia do Satanás também, que é o piscinal de Ramos, né? Eu vi isso, eu vi a notícia, né? Que esses dias o mar subiu lá na praia da Macumba, né? Invadiu o recreio. Falei, caralho, coitado das crianças, né? Isso eu não precisava também ter feito. Eu não precisava também, mas até que é boa, vai. Aí o prefeito de vocês, o Crivella, quer mudar o nome da Praia da Macumba, porque ele é evangélico, né? Agora vai ser praia. Tá amarrado em nome de Jesus! Isso é a praia dos 10%. O Eike Batista é daqui também, né? Cara, tava preso, né? O Eike Batista é daqui, tava preso. E ele veio pra quebrar aquela... Aquilo que o brasileiro sempre pensou, né? Que o cara rico nunca vai ser preso. Mas, na verdade, não é isso, né, mano? Que esperaram ele ficar pobre pra prender o cara, né? Falaram, ah, você é pobre, fodido, não tem dinheiro? Seu lugar é em Bangu, vem. Mas, na verdade, tá em prisão domiciliar, né, cara? Que ele fez estácia. Mas vamos falar o bagulho... Aqui tá perigoso, Rio de Janeiro tá perigoso. Inclusive, até falei com o cara lá na recepção do hotel. Falei, caralho, aqui tá tão perigoso que até garotinho é preso sempre foi assim. Desde garotinho é preso. Falei, ih, desde Cabral, meu amigo. Mais uma coisa, a gente tem que dar o braço à torcida do Cabral. Vamos confessar. O cara realmente acredita nos projetos dele, mano. Vamos confessar. A maior prova é que ele foi pra prisão que ele mesmo construiu. Porra, velho. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Queria deixar gravado essa fila, que eu sempre falo isso. Que, assim, só pras pessoas que estão assistindo essa fila, que não são do Rio de Janeiro, Queria deixar uma questão de geografia que é o seguinte. Niterói não é Rio de Janeiro. Não, porque aí chega o cara de Niterói e vai em São Paulo e fala isso. Fala, eu moro no Rio. Que lugar do Rio? Niterói. Não, não é Rio, não. Então, não é Rio. É Rio-Estado, né? Rio-Estado. Geografia-Estado. Não, porque, é que assim, tanto Niterói, Duque de Caixinha, que seja, Pô, o próprio aqui, a cidade do Rio de Janeiro. Vocês têm um dialeto de vocês, cara. Que pra gente é meio complicado entender. Pra gente paulista, por exemplo. Por exemplo, o Paulo chega pro cara e fala assim, cara, eu gosto muito de mulher. Acho que eu nunca vou ser gay. Aí o carioca fala, já é. Não, não sou não. Não, não sou não. Não, já é. Não, não sou não. Já é. Não, mas não sou não. Já é. Valeu, valeu o quê? Valeu o quê? E vai embora. Valeu, valeu o quê? Não fiz nada. Parece que vocês conversam, parece que vocês estão brigando. Eu tava passando por um cara, o cara falou, qual é, bicho? Vamos lá, vamos descer lá pra praia, tomar um sol. Qual é, pô? Tem que fazer uns negócios aqui. Qual é? Deixa pra amanhã, parece que vocês estão brigando. Qual é, pô? Qual é, pô? Qual é? Então, valeu. Já é. E fica puta de uma mistura no caralho. Não, eu tô em Copacabana. A gente tá em Copacabana. Tem o teatro aqui, a gente tá hospedado. E aí, Copacabana é assim. O que quer dizer Copacabana? Copa é muito, Cabana é velho. É indígena. E é tranquilo aqui. É tranquilo. Uma vez eu vim em Copacabana, uma vez eu vim em Copacabana, acho tranquilo, mas uma vez eu vim em Copacabana, o cara falou assim, isso é um assalto. Aí eu saí correndo. E aí ele veio atrás de mim aqui assim. Aí deu tempo de fugir. Tava em Copacabana, o cara falou, eu falei, não, eu queria ir pra Ipanema, vi que aqui é perto. Falei, segue reto aqui, se dá Ipanema. Aí fui reto, né? Aí liguei pro meu amigo e falei assim, tá certo o pavãozinho? Tá certo aqui? Tá esquisito que não tem areia aqui, não? Tá esquisito. Tem umas coisas esquisitas no Rio também, vou ser sincero. Tem a linha 1, a linha 2 e a 4. A 3 esqueceram. Roubaram a linha 3 já. Outra coisa. Roubaram a 3. Não, a última história que eu tava, que eu vim pro Rio, aí o cara falou, tinha um amigo meu na Barra. Aí ele falou assim, pô, Marcia, amanhã eu coloco em casa, eu tô aqui na Barra. Aí eu falei, pô, mas como é que faz pra chegar? Ele falou, pô, 5 estação de metrô, você tá aqui. Falei, tá, mas eu tô de cá. Ele falou, então sai agora. Que diferença? A Barra é o único lugar no Google que a pé é mais rápido, entendeu? O Google fala assim, vai a pé, peraí. Puxa a Barra. Mas o Rio é a cidade do samba. Queria terminar falando isso. O Rio é a cidade do samba. É a pior cidade pra se montar uma banda de rock. Não existe isso aqui, né? Não tem como, ela mexe comigo, e é, não tem como. Cantar uma música de rock. Então aqui é a cidade do samba. Tudo é samba. Se você vai no lugar, é samba. Tem samba em todo lugar. Nós tava saindo do hotel, falei pro cara, amigo, você pode pedir um táxi pra gente? Ele, posso? Alô, taxista! Quira, quira, quZAI! Vai! Obrigado! Que foda! Porra, tô todo arrepiado, mano. Tá maluco, tô felizão. E aí, gente, tudo bem? Bom, eu gosto muito de encontrar com as pessoas que assim, que admiro o meu trabalho e tudo mais, com os fãs, eu acho maravilhoso. Mas tem umas abordagens que eu vou compartilhar com vocês que são bem peculiares, assim. Por exemplo, eu morava em Realengo, né? Que tem um kit de Realengo aqui, sempre tem, ó. Aí, duas pessoas. Maneiro, obrigado, hein? Importante que veio. Maneiro, maneiro, reconheceu. Hoje, minha vida, graças a Deus, ganhando um dinheirinho e tudo mais, tô morando no bairro Nobre do Rio de Janeiro, Campo Grande, e lá... Campo Grande é bom, porra. Campo Grande é maneiro. E aí, eu tô andando lá no calçadão de Campo Grande, quem não conhece o calçadão de Campo Grande, é uma parada que vende muita coisa que, enfim, que não pode. Vende umas paradinhas, assim. Aí, é sério, tem uns vendedores, quem conhece Campo Grande sabe, em frente é o Itaú ali, os caras botam um paninho, assim, ele bota um paninho, em cima desse paninho, ele coloca umas fitas, uns DVDs, chinelo, dois filhos sentados no paninho aqui, ele bota de boquê. Aí, alguém grita, olha o RAPA, que aguarda o municipal chegando, isso eu vi, juro pra vocês. O cara, ele pega esse pano, enrola, transforma numa mochila, com duas cabeças de criança pra fora, e vai embora, que na boa. As crianças vindo tem máquina, eu juro pra vocês, você senta na boa aqui. Aí, eu tô andando, eu tô andando no calçadão de Campo Grande, esse tipo de fã aqui me para, é muito legal que eu tô andando aqui, eu falo. Aí, pô, eu tô andando, pô, maneiro, calçadão, aí o fã me para assim, ó. Ih, qual é a portada dos fundos? Me chama pelo nome da empresa, velho. Juro que me dá vontade de responder, qual é a Ricardo Eletro? Juro, me dá muita vontade, eu juro. Mas, beleza. É muito bom isso aqui, muito maneiro. Porra, a plateia é banerona. Aí, porra, amei, velho. Aí, tava na estação de trem, aliás, quem já andou de trem aqui? Gente, pra galera já andou, ó. Seis, doze, ih, cinquenta. Aí, tava aqui na estação de trem, veio um fã também, ó ele. Ih, qual é a vó, Portugal? Falei, irmão, beleza? Ele, porra, maneiro aí, caralho. Falei, irmão, beleza? Ele, caralho, vai pegar trem, tu? Tô aqui na estação já. Tem mais do que pegar ali, juro por Deus. Falei, porra, irmão, vou sim. Ele, caralho. Falei, beleza? Ele, porra, maneiro. Mas, eu sempre pego a trem por aqui, ó. Falei, porra, de vez em quando eu pego assim, ele. Aí, ele mandou pra mim, ficou me olhando o tempo, ele, aí, na moral, tá fodido, tu? Não, eu fiquei pensando, juro que eu fiquei pensando, caralho, acho que eu sou assim. Mas, o trem, quem conhece o trem de verdade, sabe que o trem é um transporte muito maneiro. Por quê? A gente não precisa entrar nele. Olha que foda. Quem já pegou o trem sabe. Vou explicar. Primeira coisa que você faz, você mira na estação onde você vai, de fato, parar a porta ali, né, que você tá aqui de boa, o trem parou, você vai fazer uma coisa meio que assim, caralho. Porra, parar aqui, caralho. Aí, tu tá aqui, aí, certo? Aí, a porta parou. Segunda coisa importante, se vocês forem pegar o trem aqui, que enrijece o corpo aqui, ó. Aí, você não se dá o trabalho de entrar. Por quê? As 3.600 pessoas daqui fora, colocam você lá dentro, agasalhado, brother. É muito foda. É muito maneiro. A porta abre aqui, é um trabalho de equipe língua. A porta abre aqui, sai, 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 sai. Aí, você entrou. Aí, quando você entra lá, tem um ferro, que é igual do metrô, do ônibus. Segurou naquele ferro, agradece a Deus, é luxo, na boa. Segurou ali, porra, aprende a enga. Por quê? Porque o trem, ele balança. Quem pega tem... Então, tem gente que cai, tem gente que, porra, se machuca. Só existe alguns seres ali dentro. Juro que precisam ser estudados, que o trem pode descarrilhar. As pessoas estão voando. Ele tá de boa aqui, ó. Kit Kat é 10, hein? Muito obrigado! Obrigado! Mais palmas pro meu irmão Rafael, na moral. Puta que moleque engraçado do caralho. E aí, na moral, tio? Ô, porra do caralho tá aqui, mano. Ô, os caras sempre falam assim, não, que tem maior rixa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tem mais porra de rixa nenhuma, não, cara. A gente se gosta, caralho. Porra! Porra, não tem mais problema nenhum. É só vocês não subirem, a gente não desce, fica tranquilão. E aí, vocês estão de boa, caralho? Rio de Janeiro. Eu gosto de muita gente aqui do Rio de Janeiro. A Anitta, vou rebolar só porque você não gosta. Quer dizer, a mina vai rebolar e eu não gosto, ela tá rebolando, entendeu? Aí tem a Jojo Toddinho também, que eu gosto pra... Que é Toddinho, moleque! Caralho, logo a fábrica da Todd, moleque. Não, moral. E tem o Nego do Borel, que eu sou fã pra caralho do Nego do Borel, mano. Eu vacilei, mas eu te amo. Te amo. Te amo. Porra, a música é bonitinha, né? Você vai ver ele cantando. Eu vacilei, mas eu te amo. Caralho, parece que o negão tomou um choque, viado. Eu vacilei, mas eu te amo. Caralho, parece que ele tá a mil outros, moleque. Tem vários bagulhos aqui do Rio que eu acho do caralho. Como, por exemplo, favela tour. Porra, pega o gringo. Leva o bicho na favela, rouba todo o dinheiro dele e devolve o bicho. Lá em São Paulo, a gente se ameixa de sequestro. Ai, que maravilha. Ô, na moral, eu fui pra praia hoje, tá ligado, cuzão? Fui pra praia porque a gente tá aqui em Copacabana, tá ligado? Nunca tinha ido, mano. Eu falei, caralho, demorou. Aí eu encontrei com um cara que ajudou a gente e falou, caralho, os quatro amigos. E tá porra, sem camisa. Aí a gente ficou amigo desse cara, chamado Paulo. Por coincidência, Paulo ficou um amigo do cara. Legal pra caralho, por coincidência. Ele curte os quatro amigos. Aí ele falou assim, ô, vamos lá dar um tibum. Falei, demorou. A gente tá indo na praia assim. Aí ele chegou pra mim e falou assim, e aí, Tiagão? Qual é? Já pediu autorização pra ir manjar pra entrar? Falei, porra, cuzão, não falei, mas você não consegue dois VIP pra nós, não, moleque? Não, porque eu não sabia onde que pede, tá ligado? E eu achei do caralho também, porque eu pedi um coco, né? Falei assim, e aí, meu parceiro, meu mano, como é que você tá? Tem condição de me ver dois cocos. Aí o cara falou, o quê? Falei, dois cocos. Aí ele falou, entendi. Qual é? Me vê dois cocos. Aí, ó, tá aqui, dois cocos. Falei, quanto dele? Falei, 60 reais. Olhei pra ele e falei, qual é, meu irmão? Sou de Realengo, não fode. Ele olhou pra mim e falou, então é oito reais. Caralho. Agora, a melhor coisa que eu vi aqui hoje, porque eu tô um dia só aqui, né, moleque? A gente veio pra fazer os shows, e amanhã a gente já volta pra ir pra São Paulo. Moleque, a gente foi na praia. Mano, eu nunca vi uns biquíni tão dentro de um cu, na moral. Moleque, que esmina maravilhosa, tio. Eu não conseguia nem conversar, e aí chegou, caralho. Caralho. Não, uns biquíni, uns biquíni muito dentro do cu, assim, entendeu? Muito, muito, muito. Aqui, assim, as minas maravilhosas. Aqui na frente, moleque. Parece que as minas falaram, tira essa barra aqui. Isso, faz essa barra aqui, só deixa a Tijuca, só deixa a Tijuca, pra gente ficar relaxando. É muito, moleque, é muito. Teve uma hora lá que eu tava andando, eu olhei pra mulher, aí eu olhei pra baixo, assim, e tipo, tava com o lábio pra fora, assim. Aí eu olhei, peraí, pô. Eu olhei e falei, moço, tá com o lábio pra fora. Não, tá suviando mesmo. Senhoras e senhores, muito obrigado. Nós somos os quatro amigos. Vem nos assistir. Muito obrigado, vocês. Estamos juntos. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, pode ir pá. Não, 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 não.